Olá! Voltamos aqui então com Don Quixote de la Mantia. Já teve algumas aulas que a gente viu algumas informações prévias do livro. E aqui nós vamos ter o capítulo 1. Aqui nós temos o nosso personagem, Don Quixote. E o capítulo 1, Don Quixote sai em busca de aventuras e é um cavaleiro armado. Então, eu vou lendo aqui em espanhol, quando surgir alguma palavra, algum momento mais difícil de compreensão, eu falo em português. Então, lá. Em um lugar de la Mantia, lembrando que la Mantia é um lugar na Espanha, de cujo nome não quero acordarme, me lembrar, não há muito tempo que viviam em um hidalgo de escuro antigo, fidalgo, né? Uma palavra um pouquinho diferente, né? Essa palavra hidalgo é um nobre, uma pessoa nobre, né? De uma determinada escala social, de um escudo antigo. Rosin, flaco. Rosin é um cavalo que não é de raça, que era fraquinho. Galgo, corredor. Llevava uma vida comorada, aunque sem grandes lujos. Mesmo uma vida sem grandes lujos. E sua casa nunca faltou comida, nem roupa com que ela vertiste nos dias de festa. Vibiam com ele uma ama, que tinha mais de 40 anos. Uma ama aí seria uma criada, uma empregada, né? Que fazia as coisas pra ele, né? E uma sobrina, que não ligava aos 20. Havia também um criado, que o mesmo ensilava era Rosin, que podava as vinhas. Então, esse criado, né? Além dessas duas mulheres, ele selava o cavalo, né? O Rosin, né? E também cortava as vinhas, os vinheiros. Dona Lancio Quijano, que assim te chamava o Hidalgo, tinha quase 50 anos. Então, é muito importante lembrar dessa parte, né? Que o nosso personagem já tinha 50 anos, né? Ele já era praticamente velho, né? Quando ele decide correr o mundo em busca de aventuras. Era forte, pero flaco, de poucas carnes e cara delgada. Olha a característica, né? Dizem que Don Alonso era fraquinho, era magro, né? O rosto fino, né? Gran madrugador e amigo de la caza. Ele gostava de levantar cedo e gostava de cazar, né? Caza. Como vivia de rentas, é dizer, sem trabalhar, tinha muito tempo livre. Ele vivia de rentas, aquilo que dava das terras dele. Não trabalhava, por isso tinha muito tempo livre. O que aconteceu? Eu, 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 eu trabalhava, eu referia ao tempo, né? Eu, 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 eu pojawia em ler livros de cavalierias. Leia livros de cavalierias, né? De cavalieros, andantes. Com tanta ficção que olvidou, olvidou, se esqueceu, com tanto desejo, tanta vontade, que olvidou la casa e hasta a administração de sua casa. Esqueceu da casa e também quase da administração de sua casa. E incluso chegou a vender muitas de suas tierras para comprar todos os livros que pudo. Su obsessão chegou ao ponto de hacerle perder o juízo a Don Alonso. A obsessão dele foi tanta que ele perdeu o senso, perdeu o juízo. Em seu afão, esse desejo e esse ímpeto, por compreender o sentido de semejantes, semejantes leituras que, por certo, ele gostava de compartilhar com o currê de sua aldeia. E essas leituras ele gostava de compartilhar com o padre, o currê, o padre da aldeia do Vilario, um homem culto com quem discutia sobre qual havia sido o melhor cavaleiro. E aí, era um amigo do Don Quijano, por enquanto, Don Alonso, com quem ele gostava de compartilhar essas ideias, quem teria sido o melhor cavaleiro. E tem esses dois personagens aí, Palmeirinho de Inglaterra e o Amaril de Gaula. Lembrando que Gaula seria também uma região espanhola. O que aconteceu? Leia tanto e dormia tão pouco que se lo secou lele cerebro e solvou viol loco. Leia tanto, dormia pouco, né, que o cérebro dele secou, né, e aí ele ficou doido. Volviou, volviou, volver, né, se transformar, né, ficar. Quando perdiu la razón per completo, quando perdiu a razão completamente, discurriu el mayor disparate que jamás había ocurrido a nadie. O que que ele fez? Discurrió, né, ele pensou, ele veio, veio essa ideia. O maior locuro, um disparate, que jamás tinha ocurrido a ninguém. Nadie. Ninguém. Converti-se num cavaleiro andante a ir-se a todo el mundo para ser frente a los más difíciles peligros e assim lograr fama eterna. Qual era, então? Se transformar em um cavaleiro andante, cavaleiro que não para, né, nômade, né, percorrendo o mundo. Percorrer todo esse mundo para enfrentar, a ser frente aos mais difíceis perigos e sim lograr ganhar, né, trazer uma fama eterna. Assim como os cavaleiros que ele lia nos livros de cavalaria. Para llevar su acabo su plan, necessitava, em primeiro lugar, unas armas de manera que limpió e reparou que las que habían sido de sus bisapuelos. Então, ele tinha as armas que perdiceram as bisavós, olha aí, ele as limpou e consertou, reparou, né, consertou essas armas que já eram bem antigas. Fui logo a ver seu cavalo, que, aunque estava muito flaco, ele parecia que nem a vieca del Cid se podia comparar a ele. E ele foi ver seu cavalo, né, que estava muito fraco, era muito, já era muito velhinho também, que parecia com o cavalo desse personagem aí, né, a vieca del Cid. E, depois de muito pensarlo, decidiu chamá-lo Rocinante. Depois de pensar muito, eu vou dar um nome por cavalo. Como é seu nome dele? Rocinante. Nombre sonoro e significativo de lo que havia sido antes, quando foi o Rocin. Porque agora era o primeiro de todos os Rocines do mundo. Então, olha aí, o que ele botou na cabeça dele? Que o nome Rocinante, né, referia-se a Rocin, né, e esse nome era significativo, porque agora aquele cavalo era um dos primeiros Rocinantes, um dos primeiros cavalos grandes, os cavaleiros do mundo. Então, ele viu o cavalo velho dele, acabadinho, e viu ele de forma diferente. Quando pôs o nome de seu cavalo, né, quando ele colocou o nome no cavalo, quiso ponercelo a si mesmo. E ele também pensou em colocar o nome pra si mesmo. E Néjo estuvo cabelando oito dias, e ele tava pensando nisso, fazia já oito dias, qual o nome que ele iria receber? Hasta que decidiu chamar-se Don Quixote. Até que ele decidiu se chamar de Don Quixote. Mas ele lembrou que Amadiz de Gaula, aquele personagem que falou anteriormente, havia añadido a seu nome, ou seja, havia adicionado ao seu nome, el de su tierra, daí o nome Gaula, né, Amadiz de Gaula, até região da Espanha, né, e se lo conhecia por Amadiz de Gaula. Como um bom cavaleiro, ele fez o mesmo, ele fez o mesmo. Ele se chamou Don Quixote de La Mancha. E agora, uma outra surpresa. Ele faltava buscar uma dama de quem namorasse, porque um cavaleiro andante sem amor, isso é como um árvore sem hojas ou sem fruto. Então ele precisava de uma namorada, né, porque um cavaleiro andante era sem nenhum amor, era como um árvore sem folhas e sem fruto. Então ele tinha que ter um amor, então ele precisou, né. Não tardou em encontrá-la, não demorou em encontrá-la. Alonfa Lorenzo, uma mofa, que tem imagem dele, né, pensando os nomes, vendo. Ela era uma jovem trabalhadora, que ele viu pela primeira vista e se apaixonou por ela. E disse assim, vai ser essa daqui, né, e o senhor vai dizer. Aonque ele a jamais se havia enterrado. Mesmo que, assim, na verdade, ela nunca descobriu que ele se apaixonou por ela, né, que ele nem chegou a dizer nada. Alá que sua imaginação transformou em princesa. Então ele transformou essa mulher, né, em uma princesa, uma grande senhora, que recebeu o nome de Dulcinea. Dulcinea de Toboso, né. Toboso era o nome do povoado de onde ela morava. Então a gente fica por aqui hoje, até nessa parte da história, esse momento que ele encontra Dulcinea, se apaixona e faz dela a sua senhora.